Olha como é que o trem ficou cantando O trem ficou alto o pente Filipe, onde eu tava dando é o talento aqui Pensa na laranjinha que vai ficar top, é essa Olha o servo do sonho aí Esse homem deve ter trabalhado ali hein Filipe Esse homem deve ter trabalhado ali hein Sozinho, o braço tá todo cortado Olha aí eu tô aqui Na lida aí Mas vai ficar de primeira né Ele vai jogar tinta aqui dia Vai mesmo Vai ficar na origem Olha o César aí Lando talento aí César Esse é o Esté pô? Não, é do lado de lá É desse carro aqui né Aí eu dou valor hein Tancão de alumínio É alumínio ou inóvel? Olha o bicho cantando lá Passa lá do outro lado e lá vai cantando Ele tá doido O homem testou o trem mesmo Laranjinha saiu do internato Depois de vários dias né Agora é só botar pra gerar Segunda com fé em Deus Olha o que acaba pra errar Aí ó Olha o bichinho da cereira mesmo Pio e piopão Né rapaziada Já vão testar o bichão O trem ficou cantando hein Porque tá sem descarga Mas tá com pente esquisito Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Esse bicho tá gritando Colocar a dama ficou Ué Eu paro de gritar ó O bicho tá subiando a turbina Da que jeito Olha o bicho Não tem a turbina então Hã? Oi Bem ficou top Rapaziada Graças a Deus Muito trabalho né Zé Ok Eu vou testar o bichão Você quer andar com a fé Eu tô Se não melhorar eu vou ir na UCO Tá doido Tá doido Quem tá com pressão aí Ele pula muito né Zé Acho que é as monas dele Eu vou testar o bicho Eu vou testar o bicho O bicho ficou cantando alto demais O bicho ficou cantando alto demais O bicho ficou cantando alto demais Fim Mais contro berry Olha só Tinha 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 É, tem um buraco, a foto é metada Estou alto demais, né? Estou alto demais esse pente aí E o Bertão, né? Ah, vou conduzir, vamos ver se tem que saltar esse pente Essa porta é de pente, você faz? Vou segurar essa aqui, tem que acabar de soldado aqui É, eu posso ver, mas já é aqui, ó Tá? Vai acertar o quê? Eu posso ver, mas já é assim Você é dentro, mas dentro Não, só se você não checa Você tá doido? Não, só se você não vai dar uma pança, né? Você vai se visitar, né? Tchau. Tchau. Gostou? Pode. Olha a pressão. Fala que a dona Anandinha teria gritado, galera. Ah, não queria, não. Com essa aqui não piava, não. Rapaziada, o bichão tá testado. Graças a Deus, tudo certo. Muita luta, né, Zezé? Sim. Muita luta, muita batalha. Um dia trabalhado, mas graças a Deus. Ficou pronto do bichão, só agradecer a Deus, né? Ah, cê tá doido. E o Zezé também, né, galera? Fez praticamente... Até melhor, acho que se fosse pra ele, ele... Eu tinha feito o que ele fez. Cuidado. E tá, então só motivo de agradecer. Cê tá doido. Cuidado, né? Lembrando, hein? Nome dele aí, quem for da região aí. 081-8585-1398. Galera, precisar de um mecânico aí, já sabe já. A adaptação civil geral aí é o homem. Aí, rapaziada, graças a Deus testamos o carrão. O caminhão ficou top demais. Vou trocar esse radiador aqui mais pra frente, vou comprar um novo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O Zezé fez pra mim aí, foi trem de pai pra frio. Cuidado que eu tenho com esse caminhão. Tudo muito no capricho. O que ele fez pra mim aí, cê tá doido. É trem que... Eu falei que cê não é só um mecânico, virou um amigo, né, galera? Virou um amigo mesmo. Procura saber como é que a gente tá. Então, a amizade que eu quero levar pra sempre na minha vida é o Zezé. E os meninos tudo aqui, né? Filipe ali também. Tamo aí, né? E aí, Zezé? Mais um serviço, né? Mais um serviço, graças a Deus, concluído. Cuida do motorzinho lá pra nós. Ah, agora vamos cuidar, né? Ah, Marcelo tava no dia, tava tirando e tá aí hoje também. É né, Marcelão? Só trabalhar, né? O trampo que esse homem fez foi de pai pra filho, velho. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Capricho. É um trem igual a ele, não tem não. Capricho, cuidado. Agora quero ver um radiadorzinho novo ali, viu, senhor? É, eu falei ali agora no vídeo. Esse radiador, você não quer ele nem a pau. Vamos pôr um radiador bacana ali. Mas vamos pôr um radiador novo ali pra ficar do jeito que tem que ser, filé. Um radiadorzinho novo. Filézão, fé em Deus. Trabalhar. Pra pagar as continhas, né? Bom dia, Zé Marcelo. Minha situação agora... É eu acabar de branquear aqui. E ele não mexer com o motor mais não. Não vai não. Agora é cuidado, né? Não meter o pé, cuidar. Também é pra trabalhar, né? Pra postar a corrida. É difícil colocar isso na cabeça do Sheik, não. Mas agora depois dessa pancada aí. Depois dessa cepada no bolso. Não vou mentir. Duas vezes que abri o motor e tava correndo. Mas agora vai dar certo. E é isso aí, rapaziada. Mais um videozão pra vocês aí. Graças a Deus passou muita luta, muito obstáculo, muitos dias trabalhados. Só não deu pra ajudar ela aqui hoje e ontem. Então não tô muito bem de saúde. Mas graças a Deus, Zé ficou finalizado aí. Agradeceu ao Zé Zé mais uma vez aí. Foi de pai pra filho. O cuidado, o capricho. E quem precisar, galera, aqui em Neves, ou Contagem, Betinho, quiser vir cá, vai se fazer na região toda aqui de Belo Horizonte. 031-98585-1398. É o Zé Zé. Zé Amaral, o pop original. E o próximo vídeo agora? Vermelhão? Agora vai tudo fazer, né? Vai sair do papel? Agora é. O caminhão dele, nós vamos montar ele. Nós estamos fazendo ele pra montar ele logo. Tá ali dentro ali, ó. Tá ali dentro da garagem ali. Tirar do Felipe aí e já vou botar ele e começar a montar ele. Vai ficar no estilo. Fechou, rapaziada? Tamo junto.